Uma criança de 11 anos foi sequestrada no final da manhã de quinta-feira. Segundo informações da avó da jovem, que é a sua tutora, a menina foi levar o lixo como de costume quando foi abordada por dois homens. Ela foi jogar o lixo ali, igual eu já te falei, ela foi jogar o lixo. Quando ela jogou o lixo, ela viu dois caras que vinha virando a linha, o mato lá de baixo. Aí eles falavam assim que eles iam pegar ela. Ela falou assim, ah, ela aí, vamos pegar ela. A garota foi levada para uma casa que possivelmente fica no bairro Jardim Martinês. Ela está com algumas escoriações no braço, decorrente de beliscões e apertões que sofreu dos sequestradores. A criança relata que conseguiu escapar da casa e pediu ajudas a populares. Então, eu fui jogar o lixo lá, de repente eles veem, um falou assim para o outro, ah lá ela, pega ela, eu saí correndo, larguei tudo para trás até meu chinelo. Aí quando eu cheguei na pista, eles me pegaram. Aí pelo vãozinho da porta eu consegui ver por onde que eles estavam indo. Passou, demorou um pouco para chegar até na casa. Passou embaixo de ponte, um monte de lugar. Aí eles me disseram assim, quando eu chego lá. Eles me beliscaram, falaram assim, anda, e foram me beliscando. Aí, quando eles me prenderam lá, eles falaram assim, ó, eu vou sair. Se eu chegar aqui e você não estiver aí, e eu te encontrar no meio da rua, eu vou te pegar e vou te matar. A polícia vai investigar o caso. Tanto a avó quanto a criança estão com muito medo. Os sequestradores ameaçaram a criança, e as duas estão com receio de sofrerem algum tipo de represária. Aí eu consegui fugir, porque tinha um pedaço de pau lá, eu fui batendo na porta, até que a porta caiu, aí eu saí correndo, né, pedindo ajuda. Aí eu pedi água para o moço, que era porteiro, ele não quis me dar. Aí até que eu cheguei em uma casa, apertei a campainha, aí a moça me deu água, ela perguntou onde que eu morava, eu falei que eu morava em Hortências. Aí eu expliquei tudo para ela que tinha acontecido. Aí ela ligou para a polícia, ela disse que já tinha polícia e bombeiro me procurando. Não, a polícia, acho que a outra polícia entrou em contato com a polícia que estava aqui, e mandou a gente acompanhar ele. Acompanhar o carro da polícia, a gente foi no carro do meu gerro, montamos no carro do meu gerro e fomos acompanhando a polícia. Foi onde que a polícia pegou e levou ela no Jardim Martinez, e ela estava lá numa casa. Você está com medo de ir para a escola, essas coisas? Estou. Aí eu estou com medo que aconteça alguma coisa com ela. Não comigo, né, porque nós é ela, porque eles ameaçaram ela de morte, né. E ela vai para a escola sozinha, ela vem sozinha, eu tenho medo que eles pegassem ela na rua, que eles matavam ela.